E aí meus amigos quadrilheiros, eu sou o Bruno Sena da Turma do Quadriciclo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal E a Turma do Quadriciclo tá inovando e nesse exato momento tá lançando a primeira campanha aí, primeira ação social voltada aí pra todo o Brasil Então você que tá do outro ladinho da tela está sendo convidado agora a ajudar a Turma do Quadriciclo a embarcar nessa onda e ajudar a turma aí do Brasil inteiro, beleza? A primeira ação social da Turma do Quadriciclo tá voltada aí pra o Lar do Neném, localizado aqui em Recife, Pernambuco Vocês estão vendo aí imagens do Lar do Neném que hoje está passando por dificuldade desde 1978 Cuida aí de crianças abandonadas ou em situações de risco de 0 a 3 anos de idade E é por isso que a Turma do Quadriciclo tá fazendo essa ação social, tá iniciando com o Lar do Neném pra pedir a sua ajuda Você que tá do outro lado da tela que pode contribuir em qualquer valor através do site vaquinha.com Na descrição do vídeo aqui embaixo eu vou tá colocando o link da vaquinha e você pode simplesmente doar qualquer valor A Turma do Quadriciclo hoje tem mais de 30 mil inscritos, meu amigo São 30 mil pessoas que podem tá doando aqui pra o Lar do Neném E se você é menor de idade e não sabe fazer isso, mostre esse vídeo a seu pai, mostre ao seu responsável Mostre pra ele, é muito simples, você entra no link da vaquinha, você pode pagar um cartão de crédito ou boleto Qualquer valor que você quiser doar Eu já fiz a minha contribuição e eu conto com você que tá do outro lado da tela Pra que possa contribuir e ajudar essas crianças aí que estão precisando de você Precisando de nós E a Turma do Quadriciclo tá fazendo essa propaganda aqui, tá fazendo essa ação social Pra que você, assim como eu, possa fazer uma criança sorrir Uma criança ficar mais feliz com a ação que a gente tá fazendo A Turma do Quadriciclo e o Lar do Neném agradecem as pessoas que contribuírem E em forma de agradecimento aí, né, a Turma do Quadriciclo vai tá fazendo um sorteio Desse lindíssimo capacete BF0 aqui, zeríssimo, novíssimo E você pode ser o grande sorteado aí Então você contribua, ajude as crianças do Lar do Neném E pode ser o grande ganhador desse lindíssimo capacete Beleza? Então pra isso, não esqueçam de entrar no link aqui embaixo A gente vai tá compartilhando também aí no Youtube, Facebook, Instagram, Whatsapp Compartilhem, se você não tem condições de pagar, não tem conta, não tem... É uma criança, compartilhe com seu pai, com sua mãe, com seu vizinho Compartilhe com todo mundo, porque isso aqui é uma ação social Você vai tá ajudando criancinhas aí do nosso Brasil Beleza? Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado do vídeo Primeira ação da Turma do Quadriciclo E espero que seja a primeira de muitas que virão aí pra gente ajudar o povo do Brasil afora Fiquem aí com algumas imagens do Lar do Neném Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui embaixo Não se esqueça de curtir nossa página no Facebook, nos seguir no Instagram E como é de velho costume, se for andar de quadriciclo Utilize sempre equipamento de segurança É importantíssimo que você vá e volte pra casa na mesma condição que foi Ok? Um grande abraço, até a próxima! Fui!